Um caminhoneiro morreu hoje na rodovia Prefeito Fábio Talarico, que liga a Franca a São José da Bela Vista. Gente, que acidente forte, hein? O repórter Rafael Ribeiro tem mais informações, põe no ar. O caminhoneiro ainda não identificado morreu após cair com o veículo em um barranco, ao lado da rodovia Fábio Talarico, que dá acesso a São José da Bela Vista. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, encontrou o motorista com parada cardiorrespiratória. Nós chegamos no local aqui, a vítima não estava presa nas ferragens, né? Ela estava caída no interior do caminhão. Nós conseguimos abrir a porta e retiramos a vítima e constatamos que ela estava inconsciente. Fizemos os procedimentos e analisamos que ela estava em parada cardiorrespiratória. E começamos a reanimação até a chegada do SAMU. Infelizmente, não conseguiram reverter a situação? Não, infelizmente não. O médico do SAMU constatou o óbito e não conseguimos salvá-lo. A suspeita é que o motorista tenha passado mal ao volante e acabou jogando o veículo no acostamento para evitar um acidente. O caminhão estava carregado com ferragem. A polícia rodoviária esteve no local e a perícia também foi acionada. A polícia rodoviária esteve no local e a perícia também foi acionada.